Algumas famílias atingidas pelas fortes chuvas no Acre já estão retornando para suas casas e os rios já estão baixando. De acordo com o Ministério da Integração Nacional, as enchentes no Acre atingiram 143 mil pessoas em 10 cidades. A situação ainda é de alerta, pois há previsão de mais chuvas nas próximas semanas. O repórter Adilson Mastellari tem mais detalhes sobre a situação do estado. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. De acordo com o governo federal, 11 ministérios estão atuando lá no Acre por causa de todos esses problemas. Segundo o Ministério da Integração Nacional, agora começam a ser feitas, como o nível do Rio Acre está baixando, agora começam a ser feitas as verificações das encostas dos pontos mais atingidos, tanto na capital, em Rio Branco, como também na região metropolitana, ali da capital do Acre. Isto por quê? Para evitar os riscos de deslizamento. O terreno ainda está muito encharcado e, por causa disso, são necessárias essas verificações das encostas. E muitos desalojados, felizmente, começam agora a voltar para suas casas, até porque o nível do Rio está abaixando. Isso gera uma preocupação nos técnicos do governo federal, sobretudo com relação à saúde, à saúde pública, por causa das doenças que são transmitidas através das águas das enchentes. Então, esses técnicos estão orientando a população atingida a retornar para casa, mas também a fazer a limpeza. E, para isso, essa população já vem recebendo o material de limpeza. Ainda segundo o Ministério da Integração Nacional, o governo federal vai continuar atuando no Acre, inclusive nos próximos meses, principalmente por causa do risco de novas chuvas que podem ocorrer naquela região. Só em Rio Branco, cerca de 500 homens em 30 equipes com 280 máquinas estão trabalhando nos 32 municípios mais atingidos da capital do Acre. Obrigado. Obrigado.